Também as urgências de obstetrícia do Hospital de Braga deverão encerrar esta sexta-feira e domingo. O Conselho de Administração ainda não conseguiu fechar as escalas de profissionais para assegurar o serviço. A urgência de obstetrícia do Hospital de Braga não vai encerrar esta quarta e quinta-feira, conforme tinha sido aventado. Em comunicado, o Conselho de Administração da Unidade Hospitalar diz que, nesta altura, apenas está em cima da mesa o encerramento na sexta-feira, 17 de junho, e no domingo, 19 de junho. As escalas, pode ler-se no texto, não se encontram encerradas e o Conselho de Administração está a tentar assegurar o funcionamento do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia nos referidos dias. O hospital diz ainda que continua bastante empenhado na resolução do tema e diz que trabalha todos os dias por forma a assegurar os cuidados de saúde às grávidas e perturiantes da região. Recorde-se que a urgência obstétrica deste hospital esteve encerrada durante 24 horas, entre as 8 da manhã de domingo e as 8 da manhã de segunda-feira. Uma situação que motivou queixas por parte do Sindicato Independente dos Médicos e também da Câmara Municipal, que se mostrou extremamente preocupada com a situação.